E aí, tudo bem com você? Espero que sim. Hoje a gente vai aprender a respeito da fórmula do sorvete. É conhecida como fórmula do sorvete porque fica mais fácil para quem gosta de decorar. Mas nesse vídeo aqui eu gostaria que você entendesse como funciona essa fórmula porque aí vai ficar muito mais fácil de poder trabalhar com ela. Vamos direto para o conteúdo. Em física a gente estuda o seguinte, ó. S igual a S0 mais V vezes T. Parece a palavra sorvete, né? Por isso que é conhecida como fórmula do sorvete. Mas eu acredito que se você entender o significado de cada um desses símbolos aqui vai ser muito mais eficiente para você. O que significa S? S é o espaço onde o objeto que nós estamos observando com essa fórmula está. E por que não é um E, né? É um S. Porque vem do inglês Space. S0 é o espaço inicial. Já a gente discute o significado disso. E aí nós estamos adicionando com o produto da velocidade. Por acaso também em inglês é Velocity. Então está tudo certo. Letra V mesmo. E aqui. E aqui também. Coincide aí no inglês com português porque aqui significa tempo. E em inglês tempo é Time. Deixa eu escrever Velocity aqui também. E agora para a gente trabalhar com um exemplo sobre o qual nós já falamos a respeito dá uma conferida nesse vídeo que está aparecendo aí em cima depois caso você não tenha assistido ainda. onde eu falo sobre a distância de Anastácio até chegar em Campo Grande. Eu falo a respeito de variação de tempo e tudo mais. Dá uma conferida nesse vídeo. E entendido isso, a gente pode pensar nessa fórmula aqui como um jeito de você calcular essa variação. Olha só que interessante. Quando você tem S aqui e quando você tem esse S0 a gente poderia pegar esse S0 aqui que está do lado direito e colocar do lado esquerdo. A gente vai subtrair na verdade esse S0 aqui. Fazer o contrário de adicionar dos dois lados. Se você não lembra de equação dá uma conferida em equação para entender melhor por que aparece esse sinal negativo aqui. As sugestões de vídeo estão aqui embaixo. Mas de forma geral se eu passo o S0 para o lado esquerdo do sinal de igual aqui ele fica negativo o que resta do lado direito? Velocidade vezes tempo. E o que é isso aqui do lado esquerdo? É uma variação de espaço. Posso dizer que isso é nosso ΔS. A variação espacial depende do quê? Da velocidade e por quanto tempo que aconteceu aquela velocidade. Então, para citar o mesmo exemplo do vídeo que eu falei antes qual é a variação espacial de Campo Grande até Anastácio? 140 km. Essa é a variação de espaço. Isso é igual a velocidade vezes o tempo. E aí é o seguinte. Se nós quiséssemos chegar em Campo Grande percorrer esses 140 km em uma hora a gente substituiria esse T aqui por 1. Ficaria V vezes 1. E eu saberia o quê? Qual que é a velocidade? V vezes 1 vai resultar V mesmo. Isso aqui seria igual a 140. Então, descobriríamos qual que é a velocidade que a gente teria que ir para chegar em Campo Grande em uma hora. A gente teria que ir a 140 km por hora. Então, perigoso, né? Perigosíssimo. E contra a lei. Então, a gente não vai chegar em uma hora. A gente quer chegar aqui em uma hora e meia. 1,5 horas. Como é que a gente faria essa continha para descobrir qual que é a velocidade que a gente precisa andar para percorrer esses 140 km em uma hora e meia? A gente vai fazer o seguinte continho aqui, ó. 140 está do lado esquerdo, continua do lado esquerdo. Esse V está do lado direito, ele continua do lado direito. E eu vou fazer o contrário de multiplicar por 1,5 aqui desse lado esquerdo. Eu vou dividir por 1,5. Nós podemos pensar assim, né? Fazer na calculadora e tudo mais. Mas eu gosto de fazer da seguinte forma, ó. Tem uma vírgula aqui com uma casa decimal à direita. Então, eu vou multiplicar aqui embaixo por 10 e aqui em cima por 10. Porque se você multiplicar por 10 em cima e embaixo, a nossa fração não muda. Continua o mesmo valor. Essa divisão aqui, ó. 1.400 dividido por 15 é a mesma coisa que 140 dividido por 1,5. Com a diferença que fica mais fácil de fazer continho. E aí, só para deixar ainda mais fácil de fazer continho, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Se eu multiplicar 15 por 2 e eu multiplicar aqui por 2 também para continuar igual, a gente vai ficar aqui embaixo com 30 e em cima com 2.800. Posso cortar um zero com um zero agora. E aí, a divisão fica mais simples, ó. 280 por 3. Vamos fazer essa continha, ó. 280 dividido por 3. 28 dividido por 3. Eu posso fazer 9 vezes 3, que resulta 27. Subtraindo, resta 1. Baixo o meu zero ali. 3 vezes 3 resulta 9. Quando a gente tira o resto aqui, vai ficar 1. Aí, vírgula. coloco mais um zero. 3 vezes 3. Aí, vai ficar nesse ciclo, né? Resulta 9. E aí, sobra 1. Coloco 3. E assim por diante. Ou seja, a gente tem aproximadamente a velocidade ali de 93 quilômetros por hora. Se nós andarmos a 93 quilômetros por hora, nós percorreremos ali 140 quilômetros aproximadamente. Então, só para ver se ficou muito clara essa fórmula. Esse S significa espaço final. Esse espaço inicial é onde você começou a percorrer esse caminho. Essa diferença, né? No final das contas aqui, vai ser a sua variação de espaço. Isso significa o quê? Você vai variar um determinado espaço fazendo a multiplicação da velocidade pelo tempo. É uma determinada quantidade de tempo que você andou. Tipo, uma hora. Se eu andei 5 quilômetros por hora, eu andei quantos quilômetros, né? Olha só o que eu estou perguntando. Velocidade, 5 quilômetros por hora. Tempo, uma hora. Se eu estou andando a 5 quilômetros por hora, em uma hora eu ando 5 quilômetros. Em duas horas, exatamente. 10 quilômetros. Em quatro horas, 20 quilômetros. E assim por diante. Então, essa daí é uma multiplicação, tá? Velocidade vezes tempo. Você consegue esse espaço que foi percorrido. Essa fórmula é muito sobre isso. A gente vai ver como fazer de forma gráfica o desenho disso aqui. Porque é muito interessante você pegar essa fórmula e entender como uma função polinomial de primeiro grau. A função polinomial de primeiro grau, ela tem esse formatinho aqui, né? É uma f de x igual a x mais b. Esse x é o que está sendo alterado. E o f de x também. Que é também conhecido como y, né? Você pode ver assim. y igual a x mais b. Você tem a variável independente, a variável dependente. Aqui o coeficiente angular. E esse daqui é o coeficiente linear. Eu estou falando rápido aqui, supondo que você já viu esse assunto, tá? Então, só para comparar aqui com a fórmula do sorvete. Espaço final é igual a espaço inicial mais velocidade vezes tempo. Então, o que vai alterar aqui? Qual que é a nossa variável? Eu vou usar o t como se fosse uma variável para você perceber o seguinte. Se eu tenho o s0, aonde eu comecei, como algo fixo, eu posso comparar esse s0 aqui com o b. É um espaço onde a gente começou, o espaço inicial. Eu posso comparar com o b, que é um número que é fixo. E aí, a gente pode pensar esse daqui, a velocidade, como se fosse a letra a, que está multiplicando pelo x, que é a variável tempo. Então, se eu tenho uma determinada velocidade, quanto maior for essa velocidade, quanto mais alto esse valor aqui, a gente vai conseguir percorrer, num determinado tempo, um espaço maior. Então, quando a gente tem um a muito grande aqui, você vai pegar um valor de x e multiplicar por ele, então, o seu y vai ser mais alto. Você vai ter funções que crescem muito mais rapidamente. Elas vão fazer assim, ao invés de elas crescerem mais devagar. Porque o resultado disso aqui, o resultado gráfico disso aqui, é uma função de primeiro grau. Mas isso fica para o próximo vídeo. Estou só comentando algumas coisas para atriçar a sua curiosidade, dar uma pesquisadinha mais a respeito disso. E uma sugestão que eu sempre dou para as pessoas, sempre que possível, é essa daqui, ó. GeoGebra. Pegue esses gráficos, escreva no GeoGebra. Tem vídeo aqui no canal explicando como utilizar o GeoGebra, como é que você começa a fazer esses gráficos aí, que vai te ajudar muito nos desenhos. Você vai conseguir fazer os desenhos de uma forma muito mais rápida. Vemos, então, no próximo vídeo, a representação gráfica desse tipo aí de fórmula. Te espero por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Falou! Tchau, tchau.